Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal do Rio arquiva pedido de investigação contra o prefeito Marcelo Crivella. A Anistia Internacional defende a criação de uma comissão independente para investigar assassinato da vereadora Marielle Franco. E você vai conhecer ainda os trabalhos de uma artista plástica que usa as conquistas da Seleção Brasileira como inspiração. Música A gente começa esta edição falando da sessão extraordinária que interrompeu o recesso legislativo na Câmara Municipal do Rio. Com as galerias lotadas, os vereadores discutiram a abertura de um processo de investigação contra o prefeito Marcelo Crivella. A bancada do governo levou a melhor na votação e os pedidos de investigação foram rejeitados. Veja na reportagem de Simone Braga. Na sessão extraordinária desta quinta-feira que interrompeu o recesso parlamentar, os vereadores discutiram e votaram a deliberação sobre o recebimento de denúncias de infração político-administrativa contra o prefeito Marcelo Crivella. Os dois pedidos foram impetrados aqui na Câmara Municipal pelo vereador Átila Alexandre Nunes e outra pelo deputado estadual Marcelo Freixo, em conjunto com a presidente do Diretório Municipal do PSOL, Isabel Prado. Os pedidos para investigar o prefeito foram feitos após a revelação de uma reunião no Palácio da Cidade com o prefeito e um grupo de 250 pastores, onde o prefeito garantiu soluções para problemas de cirurgia de catarata. Às duas horas da tarde, o presidente da Câmara, Jorge Felipe, abriu a sessão extraordinária. Representantes de comunidades contra e a favor do prefeito acompanharam a sessão das galerias. Os vereadores usaram a tribuna para se manifestar sobre o assunto. O que se está decidindo hoje não é o afastamento do prefeito Crivella. Não é. O que nós estamos decidindo aqui hoje é se a Câmara Municipal do Rio de Janeiro irá investigar ou não irá investigar denúncias tão sérias. O que eu ouvi ali foram bravatas eleitorais. Foram, na verdade, muita coisa sendo quase que um projeto de campanha ali, promessas sendo feitas. E eu, sinceramente, presidente, penso que questões eleitorais deveriam ser resolvidas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu não consigo ver crime de responsabilidade na ação do prefeito Crivella. É aceitável que o prefeito Marcelo Crivella use a máquina pública para beneficiar seus amigos e cabos eleitorais. Como bem entender. E que esta casa não faça nada a respeito. É preciso investigar. Eu quero encaminhar que a nossa votação aqui hoje seja que venhamos a deixar que o Ministério Público e as ações judiciais façam o seu papel para que venhamos a estar munidos de informações para, aí sim, procedermos aqui nessa casa, uma comissão que eu também sou a favor. Que, havendo dolo, havendo improbidade administrativa, que haja investigação. Mas eu preciso que, nesse cenário, que, presidente, faltando dois meses para as eleições, grupos se organizando para esse tipo de movimento, eu não vou compactuar. Ninguém aqui vai, hoje, votar contra ou a favor do Crivella do impeachment. O que está se discutindo hoje é que, diante de fatos que são absolutamente impossíveis de serem anulados, gravações com a voz do prefeito, que eu queria, inicialmente, dizer que nós estamos votando aqui, na figura do prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro. Eu não quero saber o time dele, a cidade que ele nasceu, nem a opção religiosa dele. Eu quero discutir, hoje, a função do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Chega a ser um deboche com a democracia nós tratarmos do impeachment do prefeito diante de tanta atrocidade que o Brasil, hoje, enfrenta pela frente. Seu abuso, é um abuso com a democracia, o que vem acontecendo. Tanta coisa acontecendo, e a gente vem falar aqui, em reunião secreta, com 250 convidados. Como ele legislou, esse último ano e meio é exatamente o que foi comprovado no áudio semana passada. O prefeito só está legislando para os seus amigos. Esse é um problema. Os nossos pares, hoje, aqui, terão que votar se a gente aceita isso, se a gente aceita continuar com esse tipo de política na cidade. E que vem perpetuando já de antes, já vem de antes, já vem de antes com o PMDB. E isso é claro, e a gente já sabe. Mas agora, a gente tem uma chance de mudar. Se o prefeito não fosse evangélico, se o prefeito estivesse reunido com qualquer outro grupo de uma outra religião, será que teria tanta projeção assim? É só uma pergunta, senhor presidente. É um questionamento que eu faço. Será que a mídia, que é muito preconceituosa com o público evangélico, daria tanta projeção? É um questionamento. Vamos analisar bem. Por que ele cometeu essa quebra de decoro? Porque ele foi no Palácio da Cidade e anunciou um serviço público que está à disposição de todos. Mas se vocês soubessem que ele foi em outros dois eventos públicos e anunciou o mesmo serviço público anterior a esse dia? Eu acho que não cabe julgar o prefeito nesse momento. Eu acho que cabe a nós permitir tratar da questão e, mais do que isso, seguir um rito, o rito que é previsto para que possamos prosseguir na discussão e inocentar o prefeito, se for o caso, ou de encaminhar para quem de direito aquilo que a gente entendeu que seja importante. Então, eu acho que a gente está se perdendo na discussão. Deveríamos estar aqui aproveitando o momento de volta do recesso, de suspensão do recesso, para que pudéssemos, então, tratar com seriedade e responsabilidade. Após três horas de discussão, o pedido de investigação contra o prefeito foi rejeitado por 29 votos contra e 16 a favor. Eu sempre avalio de maneira muito positiva. Eu acho que o debate se estabeleceu. O prefeito Marcelo Crivella, acho que agora compreende que nós temos um debate posto na cidade. Ele tem que cuidar mais daquilo que ele prometeu fazer, que é de todas as pessoas. A compreensão, acho que o recado que a Câmara, com toda essa polêmica toda, infelizmente esse flaflu que aconteceu aqui hoje, a Câmara manda um recado para o Crivella para dizer a ele que, de fato, a cidade tem que ser governada para todo mundo e não pode dar atalho para um ou para outro. O que nós votamos hoje não foi a condenação ou não do prefeito Crivella. Se haveria ou não investigação. Acho que é tão evidente que há necessidade de investigação que o Ministério Público entrou com uma ação contra o prefeito ontem. Então, é lamentável que a Câmara vire as costas para o desejo da população que era que a investigação ocorresse. Como que nós vamos epitimar um prefeito? Aqui não está julgando se ele é um bom prefeito, se ele é um mau gestor. Problema, eu tenho muitas críticas sobre ele. Agora, sacanagem não. Sacanagem não. Como é que a gente vai abrir um processo de epitima dentro aqui dessa casa, baseado em repórter da Rede Globo? Baseado em fitinha gravada? Sem perícia? Sem nada? E aí? Será que a gente vai cometer esse nível de irresponsabilidade contra aqueles que votaram e que elegeram Crivella? A vitória que eu considero que aconteceu hoje foi que 17 vereadores tiveram a coragem de assinar um documento, propondo a abertura de um processo investigatório. Isso suscitou na sociedade inteira um grande debate sobre esse assunto. Eu penso que o prefeito daqui por diante vai pensar duas vezes antes de utilizar a prefeitura em benefício de um segmento ou da população como um todo. Então agora nós temos algumas possibilidades dentro do poder legislativo. Existe a possibilidade de instaurar uma CPI para apurar esses fatos. E dentro da justiça já foi feita uma denúncia pela parte do Ministério Público. E que provavelmente agora será aceita pela justiça para que seja aprovada. O que eu lamento na realidade é que a Câmara, o Poder Legislativo Municipal, decidiu se omitir com relação a esse processo. Poderia ter sido protagonista, ou seja, fazer as investigações para que cada vereador pudesse chegar à conclusão ao término do processo, mas preferiram se omitir, não investigar. Do lado de fora da Câmara, simpatizantes e críticos do prefeito Marcelo Crivella aguardavam o resultado das discussões. O repórter Vitor Gargliardo acompanhou o clima no entorno do Palácio Pedro Ernesto. Policiais militares e guardas municipais faziam a segurança na Praça da Cinelândia. Já na porta da Câmara, curiosos se misturaram com simpatizantes e críticos do prefeito, todos querendo saber o que vai ser decidido dentro do plenário. A sessão já começou lá dentro, mas aqui fora, apoiadores e críticos do prefeito Marcelo Crivella se dividem em um discurso acalorado. O ex-secretário Rubens Teixeira é um dos que apoia o prefeito. Ele participou do encontro de Crivella com pelo menos 250 pastores no Palácio da Cidade. Aconteceu uma reunião, como acontece tantas outras, tanto dentro do Palácio como nas comunidades, em que o prefeito prestou contas, disse do que tinha sido feito e como qualquer gestor que vai prestar contas e sempre ao prestar contas você tem um feedback de algumas reclamações. E ele colocou assessores dele da prefeitura para tratar das demandas que eventualmente as pessoas presentes tivessem, seja de pessoas próximas a ela, de qualquer natureza. Então ele não fez restrição. Denilson é vigilante e líder comunitário em Santa Cruz. Ele também participou do encontro com Crivella. Na reunião lá, o que foi falado foi o seguinte, pela parte do prefeito, eu contratei vários médicos para fazer 15 mil cirurgias de catarata e só 3 mil pessoas foram atendidas. O prefeito diz o seguinte, vocês que moram na comunidade e cuidam da comunidade, você sabe quem é que está precisando de catarata, não é verdade? Se eu sou liderança, eu sei onde está a demanda. Você sabe quem é que está precisando de uma cirurgia de varíze. Você sabe quem está na fila do X-REG há bastante tempo. E quando o prefeito fala isso, ele aponta para os assessores dele, porque a demanda era muita. Então ele tem que focar em alguém para nos atender. Já Hélio é professor do município. Ele reclamou dos cortes de gastos na educação. Tirou todos os nossos benefícios. A Secretaria de Educação é uma bagunça, uma zona, uma tragédia. É isso que eu tenho a dizer. E esse caso aí, está claro que ele quer favorecer as igrejas, quer favorecer somente a população que o cerca, que é a religião. Ele mistura essa religião com política. Vanderlei é também servidora da educação. Ela reclamou que os serviços oferecidos da prefeitura não funcionam. A gente vai marcar uma consulta, a gente não consegue marcar com menos de seis meses. E aí ele vem dizendo para o povo da igreja dele, para o povo que ele se diz um homem de Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Crivella. Se ele realmente leu a Bíblia, se ele realmente ensina o povo dele a palavra que ele diz que é de Deus. Marcelo Crivella escapou da investigação da Câmara Municipal, mas vai ser alvo de fiscalização do Ministério Público. A promotoria entrou na Justiça com uma ação civil pública contra o prefeito do Rio por improbidade administrativa. Nós entendemos que estava caracterizada a violação da Lei 8.429, a violação dos princípios da imparcialidade, da isonomia, do tratamento igualitário, do Estado laico e até da moralidade e legitimidade administrativa. A gente fala também dando ao horário. Nós temos informações que os garçons da prefeitura e o serviço de buffet da prefeitura serviam alimentos ali naquele encontro, naquela confraternização que foi feita entre os integrantes da igreja evangélica. Então nós entendemos que não havia mais razão para esperar ou acompanhar. Nós tínhamos que de imediato tomar essa providência, caracterizando o ilícito administrativo e civil e o ato de improbidade nesse momento, que é a função da nossa ação de improbidade administrativa, e na sequência pedir ao juiz que determine a abstenção, que o prefeito se abstanha da prática de todos esses atos sob pena dele ser afastado do cargo. Às vésperas do assassinato da vereadora Marielle Franco completar quatro meses, a Anistia Internacional voltou a criticar as autoridades e a cobrar a solução do crime. Familiares de Marielle afirmaram que há mais de um mês não recebem notícias dos responsáveis pela investigação. A reportagem é de Luciana Cabizieri. A dor e a tristeza estampadas no rosto dos familiares são um retrato da falta de boas notícias após quase quatro meses da morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A família ainda continua bem despedaçada, porque é uma coisa que não dá para a gente imaginar, né? Uma família estruturada, uma família que lutou, que batalhou, criou aquela filha. Então é difícil para uma família. Acho que não some qualquer família, mas da maneira que foi, no caso da Marielle, né? Aquela covardia, aquilo tudo que aconteceu. Minha filha não morre, dentalmente. Minha filha não é uma bala perdida. Minha filha foi executada, sumariamente, né? Então é difícil para a família. Inconformado, o pai da vereadora pede mais comprometimento no caso por parte das autoridades. A expectativa é de uma resposta positiva para nós, família, para nós, sociedade, desse crime bárbaro que foi o assassinato da minha filha. Nós não temos tido, a não ser anistia internacional, apoio de autoridades. A parlamentar Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados após saírem de um evento no dia 14 de março. Segundo a coordenadora de pesquisa da Anistia Internacional, a criação de um grupo de trabalho com representantes da sociedade civil para acompanhar as investigações da polícia é fundamental para pressionar a solucionar o caso. Essa ausência de respostas por parte do Estado e das autoridades e das instituições do sistema de justiça criminal mostram para a gente que elas estão sendo ineficazes, incompetentes e não estão tendo um compromisso com a solução correta desse caso. Diante desse contexto de não solução do caso e de silêncio das autoridades quatro meses depois desse assassinato, a conclusão que a Anistia Internacional chega é que se tornou absolutamente urgente que seja estabelecido algum tipo de mecanismo externo, independente e imparcial para monitorar o andamento das investigações. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa Legislativa, vereadora Tereza Berger, disse que a comissão está acompanhando o caso. A Comissão de Defesa de Direitos Humanos imediatamente se posicionou junto à Delegacia de Homicídios na Barra e pedimos que fôssemos informados de todos os passos e quando surgisse alguma coisa nova que nós pudéssemos ter acesso a essas informações. Infelizmente, até o presente momento não recebemos nada e lamentamos. Lamentamos porque a nossa cidade é uma cidade hoje abandonada em relação à questão da segurança. Nós todos andamos nas ruas olhando para os lados e quando nós vemos um crime bárbaro como esse, da Marielle, que não aponta solução é realmente muito triste e nos deixa numa situação até de falta de esperança. O tão sonhado hexacampeonato mundial de futebol não veio agora na Rússia. as conquistas da seleção brasileira sempre serviram de inspiração para uma artista plástica. Na atual Copa não teve troféu para o Brasil, mas várias cenas que entraram para a história do futebol brasileiro viraram arte pelas mãos dessa artista brasileira. A reportagem é de Ingrid Barth. Mesmo fora da Copa, o Brasil serve de inspiração. Afinal de contas, foram cinco conquistas. O único país do mundo que é pentacampeão. Anni Weig é arquiteta e artista plástica. Em suas telas, ela valoriza a espontaneidade e a individualidade através de um estilo pouco conhecido aqui no Brasil. Eu trabalho com o estilo realismo espontâneo. Ele começou na Áustria com o Voca, que foi o primeiro artista a começar o trabalho. E aqui no Brasil ele é pouco conhecido. Mas o realismo, que é o que eu faço, e a espontaneidade, que é trabalhar, que é o poder ser artista e criar, isso não tem muito aqui no Brasil. as pessoas não trabalham muito esse método, essa técnica, esse estilo. E em tão pouco tempo retratando esse estilo, o realismo espontâneo, Anni consegue retratar com clareza as expressões dos momentos mais marcantes do futebol brasileiro. Essa tela, por exemplo, retrata o momento que o jogador Bellini levanta a taça na primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou em 1958. E o que falar dessa? Os dribles perfeitos de Mané Garrincha na Copa de 62, ano que o Brasil mais uma vez foi campeão. Essa outra que Pelé e Jairzinho comemoram um gol na Copa de 70, Anni diz ter sido uma das mais desafiadoras. A foto original era pouco nítida, e dificultou a captação da expressão. E ela não para por aí, não. Bebeto e Romário comemorando em 94 um gol também serviu de inspiração para mais uma tela. Nessa época, a mulher do jogador Bebeto estava grávida, o que explica esse gesto? Da Copa de 2002, Anni retratou o Ronaldo Fenômeno comemorando um gol. Quanta perfeição! Mas seja em paisagens urbanas, retratos ou desportistas em ação, Anni pinta com o coração e captura a alma de seus assuntos de uma maneira inesquecível. Cada tela é um filho, porque eu coloco todo o meu carinho, toda a minha dedicação. Então, acredito que, além das telas dos filhos, cada tela para mim também é um filho, porque eu dedico o meu tempo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e ação Legendas por Quintena Coelho fluid Depending nasceu e Legendas por Quintena Coelho .